Vento solar e estrelas no ar A terra azul da cor do seu vestido Vento solar e estrelas no ar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar, não chore não, é só poesia Eu só preciso ter você por mais um dia Ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você? Sol, tira-sol, verde, vento solar Você ainda quer dançar comigo Vento solar e estrelas no ar Tira-sol da cor do seu cabelo E seu morrer, não chore não, é só a lua É seu vestido, cor de mar, a vida tua Vento solar e estrelas no ar E você já me dá pra lá E você já me dá pra lá Vão te ver, eu não vou de mim E eu tive uma lua Aí você já me dá pra lá E você já me dá pra cá E você já me dá pra lá Vento solar e estrelas no ar E você não tem uma lua E você já me dá pra cá Tchau, tchau.